A igreja de São Geraldo, na Praça Padre Pérecles, no bairro de Perdizes, no oeste de São Paulo, guarda uma importante relíquia. É lá que está o bronze velho, nome dado ao sino mais importante da capital paulista. E não é para menos. Suas badaladas ressoaram pela cidade no dia 7 de setembro de 1822 para comemorar a independência do Brasil. Esta é a igreja de São Geraldo, um dos símbolos de Perdizes, e chama a atenção pela sua arquitetura, os belos vitrais e os imponentes altares feitos de mármore italiano. A paróquia foi criada em 1914, mas a nova matriz, como conhecemos hoje, foi inaugurada em 1932. Aqui encontramos um tesouro que retrata um momento importante da história do país. Ficou curioso? Pois é na torre aqui da igreja que está um sino de 1820. Mas não é um sino qualquer. Ele foi feito especialmente para o anúncio da independência do Brasil. É claro que para conhecer essa preciosidade não seria tão fácil. É preciso encarar uma longa subida. São mais de 70 degraus bem íngremes, mas nada que demore muito ou traga desânimo. Só é bom evitar quem tem um certo medo de altura, já que a torre tem 40 metros. E não é que a subida vale a pena? Aqui está ele, conhecido como bronze velho ou sino da independência. Ele tem 1,75 metros de altura, 1,70 metros de diâmetro e pesa nada menos do que duas toneladas. Em 7 de setembro de 1822, o sino que ficava na antiga Catedral da Sé, badalou forte. Um aviso aos paulistanos sobre o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. O sino feito de bronze e ouro foi doado pelo arcebispo Dom José Gaspar, a pedido do pároco da Igreja de São Geraldo. Sua origem é incerta, mas segundo historiadores, ele teria sido fundido na Bahia, por Francisco Chagas Sampaio. As fotos de 1942 mostram a procissão durante o Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu uma multidão no centro de São Paulo. Uma homenagem também ao sino, que ganhava no mesmo ano sua casa nova. Hoje ele toca apenas nos fins de semana e em datas festivas. Uma forma de convocar os moradores da região para participar das missas e celebrações. Essa igreja aqui lembra a Basílica de São Marco de Veneza. E essa torre é muito alta, então o sol se espalha por todo o bairro, né? Um patrimônio preservado, que aqui é tido também como um símbolo de orgulho. Tem até uma frase latina que fala dos sinos, né? Diz assim, os sinos, em latim. Vivos voco, morto os plango, onde bus nuncio magnália dei. Quer dizer, os sinos, ele chama os vivos, ele chora os mortos e publica para todo mundo as maravilhas de Deus. Legenda por Sônia Ruberti